Olá, beleza pessoal, tudo bom? Vamos lá, vamos para mais uma aula, beleza? Olha lá, aula de língua portuguesa para o sétimo ano, aula número 17, e essa aula, gente, é a correção das atividades da aula 16, tudo bem? E é a parte 1, que nós vamos corrigir apenas uma parte hoje, para não ficar um vídeo muito longo, tá? E vocês devem ter notado que até os outros dias atrás eu fazia dois vídeos de conteúdo, depois um vídeo de correção, certo? Mas eu achei melhor fazer dessa forma, pelo menos por enquanto, matéria, atividade, correção, porque aí vocês já ficam, ao mesmo tempo que vocês fazem a lição, logo em seguida já vem a correção, tá? Por enquanto, então, a gente vai fazer dessa maneira, tá bom? Olha, então vamos lá, correção das atividades da aula 16, parte 1, vamos? Então, nessa videoaula, realizaremos a correção das atividades da aula 16, no que se refere a apostila da página 2, a página 9, ok? Então, vamos. Para começar, a gente está vendo aqui, notícia, o que está acontecendo. A notícia, então, é o gênero textual que nós estudamos na aula número 16, beleza? E para começar a correção, a gente tem aqui na página 2 da apostila, o início do capítulo, tem uma tira, né? Tem um desenho aqui. Então, assim, a gente vê que é um elevador, porque tem aquela, do lado ali a paredinha com os botões para apertar, tem um local fechado, né? A gente vê que é pequeno. E aí, um homem com a cara bem fechada, no meio, entre as duas pessoas que estão ali também, e a placa que ele carrega está assim, eu não comento sobre o tempo em elevador. E pela cara fechada, é para dar bem a ideia de que ele nunca é papo, né? Deixa eu voltar aqui. Então, tá bom. Só para ler aqui, gente, o gênero textual a ser estudado é a notícia, texto de ampla circulação e de renovação constante. Ela circula bastante, ela circula na internet, nos jornais, na televisão. E o que é uma renovação constante? Ela está sempre mudando, porque todo dia tem notícia nova. Então, a notícia de ontem já é notícia velha, certo? Cotidianamente, ou seja, todos os dias, diversas mídias, jornal impresso, televisivo, radiofônico, noticiam fatos de destaque, sejam eles de caráter nacional, regional ou local. Nos próximos dias, preste atenção nos fatos noticiados em jornal televisivo e observe por que foram escolhidos para serem divulgados. Beleza, isso é o que está falando aqui na postilha e a gente vai corrigir em seguida, tá bom? Olha lá. O que a gente viu na parte, que eu não coloquei aqui para não ficar muita coisa, é o cartum, tá? O desenho que tem aí. Então, vamos para a correção. Cartum é um gênero textual que circula na esfera jornalística, ou seja, a gente vai ver bastante cartum em jornais, na televisão às vezes aparece, a gente vê também na internet, né? Enfim. Constituído de elementos verbais e visuais, ou seja, verbais é o quê? Texto, visuais é o desenho, a imagem. Caracteriza-se por explorar fatos genéricos. O que é genéricos, gente? É uma coisa general, assim, geral. Quer dizer, general é espanhol, né? É geral. Você pode achar essas mesmas circunstâncias em qualquer lugar do mundo. Não é específico de nenhum lugar, tá? Então, tá lá. Fatos genéricos sociais, culturais, políticos, de maneira cômica e crítica, tá? Bom, leia o cartum, que consta na abertura do capítulo, e troque ideias com os colegas e professores sobre as questões. Então, ó. Um, qual é o tema, situação cotidiana que o cartum de Nani aborda? Bom, é a... Deixa eu passar um pouquinho, deixa eu ver aqui. É o uso do elevador e esse papo que costuma, às vezes, acontecer no elevador. Nem todo mundo gosta de conversar no elevador, né? Mas tem gente que fica puxando o assunto. Considerando o que se entende por papo de elevador, o que o personagem comunica com o texto do cartaz na situação representada? Que efeito de sentido isso gera? Primeiro, né? O que se entende por papo de elevador? É aquele papinho assim, e aí, tudo bem? Bom, tá calor hoje, né? É, não, vai chover. É, eu ouvi dizer que no final de semana o tempo vira. É só pra puxar assunto, pra você não ficar os dois parados ali, tá? Isso que é um papo de elevador. E o que o personagem comunica? O que o personagem comunica com o texto do cartaz? Ele tá falando lá, não comenta sobre o tempo. Ou seja, o que ele tá querendo dizer? Se o papo de elevador, geralmente, ele é ligado ao tempo, como é que tá o tempo lá fora, como é que o tempo vai ficar, etc. Ele não quer papo, ele não quer assunto, então ele já põe a placa lá. Eu não comento sobre o tempo. Tá bom? O que efeito de sentido gera? Ele não tá afim de conversa. E pra acabar com isso, sem precisar ficar falando, ele já usa esse cartaz, certo? 3. Se esse elevador ficasse parado por 3 horas com essas 3 pessoas presas, sobre o que elas conversariam? Seria um papo de elevador? Aí é uma resposta pessoal, mas seria um papo de elevador? Papo de elevador é aquela coisa descompromissada, você sabe que é a hora que abrir a porta, cada um vai pro seu lado. Mas e se as pessoas ficarem presas 3 horas? Será que elas iam continuar falando sobre o tempo? Provavelmente não, né, gente? Iam falar de outras coisas, pra passar o tempo. Agora, será que mesmo esse cidadão emburrado aqui que não quer papo, será que ele conversaria? Que fica 3 horas preso num espaço pequenininho sem falar nada? Será que consegue? Bom, vamos lá. Aí na postura, na página 4, tem um baita... Na verdade, começa, deixa eu ver. Ela começa na página 3, né? Que é uma notícia de jornal enorme que começa assim. Ocupado por 6 pessoas, elevador despenca 84 andares em Chicago. 84 andares. Gente, eu penso em um prédio de 84 andares, é muito alto, né? Mas a notícia inteira da página... Que começa na página 3, vai na página 4, é, termina na 4 lá embaixo, ela pega essa página inteira. É uma notícia enorme, tá? Mas aí do seu ladinho esquerdo da postila, tá escrito o seguinte. E é uma coisa pra preencher, que é o que eu coloquei aqui, ó. Só que aqui tá um do ladinho do outro, na postila de vocês, tá um embaixo do outro, tá? O uso das aspas nas duas expressões a seguir tem razões diferentes. Quais? Essa aqui. Elevator express. Elevador expresso. Por que ele tá com aspas? Porque ele está em língua estrangeira, tá? Lembra que um dos usos das aspas é marcar as palavras de origem... É de uma origem de outra língua. Não importa se é inglês, se é alemão, etc. Então, aqui é por isso. Embaixo tá assim. Clac, clac, clac. Clac, clac, clac. Então, ó. Qual que é a função aqui, ó? As aspas têm a função de marcar uma citação direta, ou seja, reprodução da fala dos ocupantes do elevador. A expressão é uma onomatopeia. Esse clac, clac, clac. Claro, não são palavras de verdade, né? É uma onomatopeia, é uma palavra que representa um som. Lembra que a gente já... Vocês já estudaram isso em algum momento. Naquele caso, o barulho do elevador. O elevador deve fazer um barulhinho, né? Alguns fazem, né? Clac, clac, clac. É isso que ele tá reproduzindo aí, tá? Então, ele tem as aspas ali, porque ele está mostrando uma onomatopeia. Beleza? Página 5. Porque na página 4 só tem esse pouquinho. Página 5 tá o seguinte. Transcreva o título do texto e o analise respondendo as questões subsequentes. Primeiro, vamos lá ver o que é o título do texto. É aquela manchete que eu falei pra vocês lá no começo, olha. A página 3, né? Ocupado por 6 pessoas, elevador despenco 84 andares em Chicago. Tá? Esse é o título do texto que começa lá na página 3. Aí, pra responder, vamos lá, então. Ah, quais são as 3 informações contidas no título? Primeiro, que um elevador despencou 84 andares. Certo? Segunda informação, ele estava ocupado por 6 pessoas. E qual que é a terceira informação? Ele era, ele ficava num prédio, ele fica, né? Num prédio em Chicago. Ou seja, o elevador caiu num prédio em Chicago. Deu pra entender? Primeiro, o número 1, quais as informações, então? Uma, que o elevador despencou 84 andares. A segunda, que ele estava ocupado por 6 pessoas. E a terceira, que esse prédio, onde aconteceu o fato, ficava em Chicago, certo? Nos Estados Unidos. B, marque a alternativa correta, lendo o título. Tá? Então, dessas informações aqui, ó. Temos a informação explícita de que todos os ocupantes foram salvos? Não, só está falando que o elevador despencou com 84 pessoas. Então, essa aí não está certa. Não temos a ideia das proporções do acontecimento? Temos, gente. Imagina, um elevador caiu 84 andares? É um evento grande. E a última. Podemos concluir que não houve vítimas, porque essa seria uma informação importante. Que não poderia ficar fora do título. Portanto, está implícito no título que ninguém se feriu. É. Se não, poderia falar assim. Elevador despenca e mata 6 pessoas. Seria o mais óbvio, né? Mas ele não está falando nada disso. Então, o elevador despenca com 84 pessoas. Com 6 pessoas. Despenca 84 andares com 6 pessoas. Ele não fala quem tem vítima. Portanto, é bem capaz de não ter morrido ninguém. Então, é uma informação implícita. Aquela que a gente deduz. E tem a informação explícita, que é aquela que fica bem clara para a gente. E aí tem um quadrinho aí do lado. Informação explícita é aquela que está clara no texto. Informação implícita é aquela que é possível deduzir e inferir com base no que está no texto. É dedução. Você olha lá e fala, acho que é por isso, por isso. Agora, uma informação explícita é aquela que está clara. Por exemplo, o que está claro aí? que o elevador despencou 6 andares. Isso é óbvio. Tudo bem? No que não está implícito, o que não está claro é se todo mundo morreu. Parece que não. Mas não é uma informação absolutamente clara. Certo? Bom, vamos lá então para a página 6. Opa! Deu pedacinho aqui da... Ah, é! Ainda tem página 5, pessoal. Vamos lá. Dois. Textos jornalísticos, como notícias e reportagens em geral, são compostos por um título complementar ou auxiliar, chamado linha fina. Transcreva a linha fina da notícia lida. Linha fina é aquela que vem logo abaixo da manchete. Então é assim, incidente aconteceu em um dos maiores prédios da cidade na última sexta-feira. Após um resgate complexo, todos os ocupantes foram salvos. Está vendo? Não morreu ninguém. Nossa, 84 andares não morreu ninguém. Gente, um milagre, hein? Tudo bem, deu para entender? É o que está abaixo da manchete da notícia, a linha fina. Vamos para baixo. Ah, há quatro novas informações na linha fina. Quais? Tem lá. Que aconteceu em um dos maiores prédios da cidade. Segunda. Que aconteceu na sexta-feira, na última sexta-feira. Coloca assim. Aconteceu na última sexta-feira. Depois. Que o resgate, ou seja, salvar as pessoas foi difícil, foi complexo, tá? E a quarta, que nenhuma pessoa morreu. Todas foram salvas. Olha que legal. Em poucas linhas, uma linha inteira, você já tem um monte de informação aí, tá? Vamos lá, continuando. B. Complete os espaços com as palavras acidente ou incidente, conforme o significado apresentado. Se tiver dúvida, consulte o dicionário. Vamos lá ver? Episódio inesperado ou situação que altera a ordem normal das coisas. Um incidente, tá? Um episódio inesperado que pode mudar as coisas. Um incidente. Desastre. Algum acontecimento trágico que provoca dano, perda, dor ou morte. Aí, nesse caso, é acidente. Tudo bem? Então, deu pra entender bem a diferença de sentido, né, gente? Incidente é um episódio inesperado, mas não é uma tragédia, é um incidente. E aí, um acidente é quando acontece realmente alguma coisa. Uma batida de carro, o caso do elevador, né? Esse tipo de coisa. Um atropelamento. C. Marca a alternativa correta. A palavra incidente poderia ser substituída por acidente sem alteração de sentido? Não, gente. Não pode. Porque vocês viram que o sentido é diferente, né? Então, é a outra. Não poderia ser substituída por acidente porque alteraria o sentido da informação. É isso. D. Lendo a linha fina, pode-se entender que, olha lá, há outros prédios altos na cidade? Sim, ele fala um, dois, né? Este é o maior prédio da cidade? Não, ele fala que é um, dois. Há prédios mais altos que esse na cidade? Pode ser que sim. Se falar um, dois mais altos, não quer dizer que seja um mais alto. Então, quais são as alternativas corretas? Essa primeira e essa terceira. E aqui no livro tem um lembrete que eu vou falar para vocês. Se o prédio fosse o mais alto, essa informação estaria explícita. Sim, provavelmente a manchete seria assim. Quer ver? Vamos voltar na manchete aqui, ó. Ocupado por seis pessoas, elevador de espenca do prédio mais alto de Chicago. Provavelmente estaria assim, tá? Ok. Beleza aí? Vamos ver. Agora sim, página seis. E. Cadê? Deixa eu virar a minha também. Olha lá, página seis. Analise a expressão a seguir e escreva V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Após um resgate complexo. É isso aqui que a gente tem que analisar. Após um resgate complexo. Então, vamos ver as alternativas aqui? O adjetivo complexo pode ser excluído por não acrescentar informação nova? Gente, claro que acrescenta. Está dizendo que foi muito difícil, é muito complicado e, portanto, é falsa. Ele não pode ser excluído. O adjetivo complexo altera o sentido do substantivo resgate qualificando? Sim, né, gente? O adjetivo sempre altera o sentido do substantivo, dando uma qualidade para ele. Então, é verdadeira. A outra. O adjetivo complexo pode ser substituído por difícil, complicado? Pode, tudo bem? Então, é verdadeira. Então, ficou falso, verdadeiro, verdadeiro. Beleza? Agora, exercício número 3. No gênero notícia, o lead é o primeiro parágrafo do texto. Nele constam as informações que serão apresentadas no corpo da notícia. Releia o início do texto e responda as questões. Então, vamos lá. São Paulo. O que era um passeio turístico se tornou um momento digno de um filme de terror na cidade de Chicago, Estados Unidos. Na última sexta-feira, o elevador do prédio do número 875 da Avenida North Michigan despencou 84 andares e estava ocupado por seis pessoas. Com 100 andares, o prédio é o quarto mais alto da cidade, informou a rede de televisão local CBS. Beleza? Então, vamos para A. Quais perguntas são respondidas nesse lead? O que aconteceu? O que? Onde que aconteceu? Quando aconteceu? Porque ele coloca, né? Na última sexta-feira. Então, quando ele coloca. Como não? Não dá ideia de como o elevador caiu. Depois, onde? Por que? Não. Quem? O que tem aqui é isso, tá? Ok? E aí, a gente lembra, gente, no lead é onde tem, que é esse primeiro parágrafo, é onde constam essas primeiras informações, quem, quando, onde, e aí no resto do texto, aí vai ter a explicação das coisas, tá? B. A. Várias informações sobre o local do incidente. Identifique-os. O endereço do prédio. Tá lá? Avenida North Michigan, 875. A cidade, qual é? Chicago. E o país? Estados Unidos, né, gente? Outro lugar é mencionado nesse parágrafo. Transcreva ou explique a que se refere. Coloca lá, gente. Aparece logo no início. A palavra são... A palavra não. Duas palavras. São Paulo, que é o nome da nossa cidade. E por que ele está lá, gente? É o nome... É o nome da cidade onde essa notícia foi escrita e publicada. Aqui no Brasil. Se fossem... Tivesse sido publicada no Rio de Janeiro, estaria Rio de Janeiro. Beleza? Deu pra entender? A notícia aconteceu fora do Brasil. Mas quem está escrevendo e noticiando essa... Essa manchete aqui no Brasil, foi aqui em São Paulo. Tá bom? Ixi, peraí, peraí, peraí. Tá aqui, tá certo? Hum, passei direto, né? É, tá na... Pra quê? Então é isso, tá? Coloca aqui, o outro local que aparece é São Paulo, que é o local onde a notícia sobre esse incidente lá nos Estados Unidos foi noticiado aqui no Brasil. Quatro. Na página seis ainda. A notícia que você leu é composta por título, linha fina, lead e corpo do texto. Em quantos parágrafos essa notícia é estruturada? Aí você conta lá, você vai ver que tem sete parágrafos. Então, alternativa C. Cinco. De acordo com o texto, o que atrai as pessoas ao 94º andar? Tem um restaurante, gente. Um restaurante muito luxuoso lá no 94º andar. Imagina a vista que tem nesse prédio, né? Então, essas pessoas vão lá jantar nesse restaurante, porque ele é muito luxuoso e elas sobem pra apreciar a vista. A gente tem um prédio aqui assim em São Paulo, vocês sabiam que o pessoal sobe pra jantar e apreciar a vista? É o Terraço Itália, lá no centro de São Paulo, restaurante Chiquérrimo. Vamos lá, a correção da postura, então, na página sete. Deixa eu virar a minha também. De acordo com o texto, por que as seis pessoas que vivenciaram o incidente escolheram aquele elevador, já que no prédio havia 19 elevadores disponíveis? Porque aquele, olha só, porque esse elevador é um dos que caracterizam como de alta velocidade, pois vai direto ao térreo e não para nos andares. Isso quer dizer o quê? Que eles iam somente ao restaurante, ou eles estavam indo ou eles estavam voltando do restaurante. Então, é um elevador que sobe direto. Porque você imagina, gente, são 100 andares. O elevador parando em todos eles, muito chato. Então, pra quem vai somente pro restaurante, o elevador sobe direto. Não é legal? Então, essas seis pessoas, ou elas estavam indo ou voltando no restaurante. E aí, eles pegaram esse elevador que vai direto. É por isso, tá? Sete. A informação de que entre as seis pessoas havia um casal idoso e uma mulher grávida, tem qual função nessa notícia? Especifica, né? Especifica quem é que estava ocupando o elevador. E outra, dá mais dramaticidade, chama mais atenção pra notícia. Pensar que, poxa, coitado do casalzinho de idosos e da gestante. Já pensou se ela perde a criança? É pra fazer um drama ali na notícia, pra chamar mais atenção ainda do leitor. Ok? Vamos lá. Essa é a oito, né? Oito. A notícia é um texto de relato, ou seja, está relatando o que aconteceu. Portanto, nela predominam sequências narrativas, em que um determinado fato é narrado, relatado. Para tentar manter a objetividade do relato, o jornalista usa terceira pessoa, gente. Por que que não é primeira pessoa? Porque senão ele fala, eu estava lá, eu vi e tal e tal. Normalmente, o jornalista não está junto no local da notícia. Até porque essa aí foi nos Estados Unidos, né? Então, ele está narrando, ele está contando. Então, esse texto é em terceira pessoa, tá? Ah, transcreva um pequeno trecho comprovando que a narrativa do incidente é feita em terceira pessoa. Tem várias, pessoal. Eu vou dar a sugestão que está aqui no livro. Na volta, as seis pessoas escolheram o elevador, que seria a opção mais rápida para chegar ao térreo. Deu para entender? Não está falando assim, ah, eu estava junto e eu teci, escolhemos esse por causa que é mais rápido. Não. Só está contando o que aconteceu de ponto de vista de uma outra pessoa. B. Quem são os participantes do incidente? Os seis ocupantes, né? Seram eles que estavam dentro do elevador. Em que espaço ocorre isso aqui, né? Dentro do elevador. Qual é o espaço que acontece essa história toda? Dentro do elevador, gente. E em que tempo? Olha, eu acabei não colocando aí, né? Mas em que tempo aconteceu isso? Quando? Na última sexta-feira. Beleza? Vamos lá. O exercício número nove, está ainda na página sete. Com o elevador em movimento, qual foi a primeira impressão dos ocupantes? Olha, consideraram que ele estava um pouco rápido demais, porque ele já era rápido, mas descendo assim, com problemas, então ele desceu. Muito rápido, mesmo para um elevador que é rápido. Eles já acharam que a velocidade estava exagerada, tá? Essa foi a primeira impressão que eles tiveram. Dez. Alguns trechos correspondem ao relato dos ocupantes, tal como foram falados. Como é possível saber disso? Transcreva um trecho que comprove a sua resposta. Ou seja, o escritor, o jornalista colocou aqui na reportagem, exatamente como a pessoa disse, né? E aí a pergunta é, como é que a gente sabe disso? Então vamos ler aqui, ó. Primeiro, porque estão entre aspas. Se ele colocou exatamente com o que a pessoa falou, a gente coloca as aspas, né? Para sinalizar, dizer, olha, isso aqui não foi eu que falei, não, tá? Foi a pessoa que eu entrevistei, no caso aqui, o jornalista. Você coloca aí, né, que elas estão entre aspas, né? Porque a gente sabe que é uma fala de outra pessoa. E aí, assim, e tem outra folha. Transcreva um trecho que comprove a resposta de que eles falaram exatamente do jeito de fala, não do jeito de escrita. Aí está escrito assim, por exemplo. Clac, clac, clac. Eu sinceramente pensei que ia morrer. Estávamos descendo e senti que estávamos caindo quando ouvi esse barulho. Ou seja, esse clac, clac, clac. Foi o barulho que eles estavam ouvindo quando o elevador caiu, tá? Alguma coisa estava errada e o elevador foi fazendo. Clac, 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 clac. Como ele reproduziu isso na fala dele, então dá para perceber que realmente era a fala da vítima, de uma das vítimas, tá? Onze. Os turistas não sabiam a que correspondia o som da clac, 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 que relatavam ter ouvido. A que correspondia esse som? Ó, eles ouviram isso, o elevador em altíssima velocidade, mas eles não sabiam de onde vinha esse barulho. E de onde que vinha? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Bom, o que dá para entender é que provavelmente é um dos sons, de um dos cabos que rompeu. Ele rompeu e veio batendo, papapá, clac, 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 tá? Página 8. Doze. Qual trecho revela que todos estavam amedrontados, aterrorizados? Nossa, gente, não precisava nem ler isso para saber, né, não? Ai, que medo. Olha lá. Doze. Qual trecho, as seis pessoas, então, dividiram o pânico de estarem despencando de uma altura nada desprezível? Tá? É o trecho que está revelando o medo que eles sentiram. Treze. O elevador estava despencando, mas parou entre o décimo primeiro e o décimo segundo. O que ou quem provocou a parada? É porque foi apertado em algum local o botão de emergência, tá? Não dá para saber, o texto não diz se foi dentro do elevador ou se foi fora do elevador alguém que apertou o botão de emergência. Mas o certo é que esse botão foi apertado e o elevador acabou parando, tá? Por isso que ele não morreu ninguém, porque ele acabou parando. Se ele chega no térreo e bate, ia morrer todo mundo. Quatorze. Um amigo de um dos ocupantes fez uma crítica. O que ele considerou uma loucura? Escreva com as suas palavras. Bom, primeiro, né? Que considerou uma loucura que em 98 andares não existisse um local para abrir a porta do elevador. Não tinha. Nesses 98 andares, do jeito que o elevador desceu, não tinha um local. Lembra que a gente falou que era um elevador que ia direto lá para o centro? Então, para que ele ia ter portinha nos outros andares? Ele não tinha porta nenhuma. Era um túnel enorme que ia até o andar 100. É isso que ele achou uma loucura. Como que não tem uma porta? Porque se acontece um acidente, como faz? Olha o que aconteceu, né? Quinze. Coesão textual é um mecanismo que, entre outras possibilidades, permite evitar repetições desnecessárias de palavras ou expressões por meio de substituições. Essa substituição pode ser feita para a troca de uma palavra por seres sinônimos, seus sinônimos, certo? Então, vamos lá. Deixa eu só voltar aqui, gente. Aqui. Beleza. Por seus sinônimos. Então, na A está assim. Que outras palavras foram usadas para evitar a repetição exagerada da palavra elevador? Aí fala assim, procure no quarto parágrafo. Então, tem equipamento e cabine. Cabine, gente. Cabine do elevador. Aquela caixinha onde a gente sobe, né? Que a gente entra dentro e o elevador subiu. B. Que outras palavras foram usadas no último parágrafo com o mesmo significado de prédios? Edifício e arranha-céu, tá? C. Identifica as expressões que substituem a expressão a seis pessoas nos parágrafos indicados. Para não ficar falando toda hora. A seis pessoas, a seis pessoas. Eles usaram algumas trocas. No segundo parágrafo, como é que eles usaram? Os ocupantes, seus ocupantes e os turistas, tá? No quarto parágrafo, o grupo. Quinto parágrafo, todos os ocupantes. Tá vendo, gente? Para a gente não deixar o texto repetitivo, que tudo que a gente pode usar de sinônimo de alguma palavra que está muito repetida, aprendam isso, tá? Porque isso é ótimo. Página 8, exercício 16. No último parágrafo, é incorporada ao relato uma nova sequência descritiva. Ou seja, tem descrição de mais alguma coisa. Que informações são apresentadas nessa descrição? As informações do prédio. Quando foi construído? A altura que ele tinha? Quantos elevadores eles têm? E quais são os de alta velocidade? Porque não são todos de alta velocidade, tá? Então, essas informações foram acrescentadas aí na narrativa. 17. As informações registradas nesse parágrafo são fundamentais para o entendimento do noticiado? Essa última parte aí, falando do prédio, quando foi construído, etc., não é uma parte fundamental, né? Porque a notícia mesmo é outra. Não está falando... A notícia não é a altura do prédio nem quando ele foi construído. É o fato que aconteceu do elevador despencar, tá? Então, ele não é uma informação principal. Ela é, sim, uma informação adicional que completa a informação. Mas se tirar, não faz muita diferença. Beleza, gente? É isso. Então, é o seguinte. Façam as correções aí da apostila, tá? Vejam direitinho o que vocês erraram, o que vocês não erraram. E aí, na próxima aula, a gente traz o restante da correção. Tá legal? Beijo, pessoal. Tchau, tchau. E aí, 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 tchau.